Que o blazer traz um visual elegante, isso a gente já sabe, mas o blazer em linho ele fica ainda mais elegante e com aquele toque sofisticado naturalmente. E eu trouxe no vídeo de hoje, 7 dias de looks vestindo blazer de linho e com dicas imperdíveis para que você possa reproduzir com o que já existe aí no seu guarda-roupa. Vamos lá? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Michele Castro do Arroba Mundo Executivo e estou aqui toda semana trazendo conteúdo e informações sobre esse universo de todas nós mulheres. E hoje eu resolvi trazer para vocês combinações usando o blazer de linho. Eu sei que o blazer naturalmente traz um visual mais arrumado, bem vestida e elegante, mas o blazer de linho ele traz um toque ainda mais diferenciado devido ao tecido, que é um tecido nobre e traz um visual muito mais sofisticado, agregando valor à sua imagem. E eu trouxe 7 looks, uma semana de looks para você aproveitar e usar com esse blazer de uma forma ainda mais diferenciada e agregando muito valor à sua imagem. Mas antes, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, encaminhar para outras mulheres para que a gente possa aumentar cada vez mais essa comunidade, se fortalecer e elevar a nossa autoestima, que é esse o objetivo aqui do canal, ajudar vocês a potencializar essa imagem que ela existe e que pode agregar muito valor ainda mais na sua imagem, na sua produção, na sua profissão e nas suas relações interpessoais. Então deixa eu mostrar logo para vocês os looks vestindo esse blazer. E o blazer de linho que nós vamos usar nos looks é esse alongado, que ele está incrível, forrado e tem esses detalhes de botões metais em dourado, que fica ainda mais bonito e agrega bastante valor na sua imagem. Então eu vou usar esse blazer, inclusive vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse. Ele é impecável, fiquei muito apaixonada por esse blazer e tem meu cupom de desconto. Ele é da Renner e da marca Cortelli, que é uma marca também de alfaiataria, que eu amo e uso há muitos anos, então recomendo mesmo. E o primeiro look eu trouxe usando um vestido de cor vibrante. Ele não é tão vibrante porque ele está numa cor forte, mas é uma cor diferenciada e que vai valorizar bastante esse linho do blazer. Por isso que eu estou usando o vestido na cor vermelha. E ele é um vermelho mais fechado, ele não é um vermelho muito aberto. E como não tem nenhuma estampa, eu posso acrescentar um colar para valorizar ainda mais e trazer esse diferencial no visual. Por isso que eu coloquei um colar alongado e de preferência em dourado, já que os botões do meu blazer são em dourado. Coloquei uma sandália transparente, que poderia ser uma nude também e uma bolsa de mão na cor off-white. Então olha que incrível, atrás por ser um blazer alongado, é importante a gente usar algo que fica a barra da saia ou do vestido, a mostra aparecendo quando a gente vira, para não ficar cobrindo totalmente o blazer e isso fica deselegante. Mas olha como ele ficou incrível, valorizou, deu uma alongada com o colar e ficou bem feminino. E a próxima combinação eu trouxe com uma bermuda de alfaiataria, também em linho e na cor crua, com uma camisa de seda e você pode usar uma camisa que ela tenha um certo brilho no tecido e que normalmente tem no acetinado e valoriza, faz uma combinação incrível com o linho e a seda ou o cetim que são tecidos nobres e que valorizam bastante. E como são tons bem claros e neutros, eu resolvi colocar um cinto na cor terracota para diferenciar e também fazer uma combinação super incrível ali, valorizando ainda mais, trazendo esse visual sofisticado e coloquei um sapato que ele está com uma estampa também nesses tons de marrom e terracota para fazer essa combinação com as cores. Fica uma paleta de cores clean e muito mais leve nesse visual e acrescentei uma bolsa de mão na cor terracota. Olha como valoriza, ficou um look muito mais executiva, bem vestida, para aquela reunião, para um trabalho, algo que realmente você queira estar bem vestida, ainda assim usar um pouco mais de pele à mostra, como a bermuda, abrir um pouco mais essa camisa que vai valorizar. Pode substituir a camisa também por uma regata que tenha um tecido mais leve e fluido que vai fazer o mesmo efeito assim como fez nesse look. O próximo look eu trouxe com a combinação básica de calça jeans e uma t-shirt na cor off-white, mas olha só como os detalhes fazem a diferença. Eu fiz questão de acrescentar um colar, que ele está bem diferenciado com esses detalhes aí em esferas pretas. Coloquei com um cinto que ele está numa estampa de animal print, ou seja, zebra preto e branco, que também vai valorizar e coloquei uma sandália nude. Eu não quis colocar uma sandália preta, que também ficaria super bonito, para dar uma alongada, já que a minha calça jeans é skinny. Eu sou um pouco baixinha, um pouco não, eu sou baixinha, tenho 1,53m para quem não sabe. Então eu coloquei a sandália nude para dar uma alongada, mas pode ser uma sandália preta ou até mesmo a sandália vermelha como ponto de cor, que vai ficar incrível. E coloquei a bolsa de mão na cor preta para fazer essa combinação que harmonizou o colar com os detalhes no cinto e a bolsa fazendo esse mesmo efeito. E o blazer só valorizou acrescentando aí um visual diferenciado, muito mais sofisticado e elegante, ainda usando uma calça jeans e uma t-shirt. O próximo look eu trouxe com uma saia Eva Z. E normalmente a gente até tem uma saia como essa, mas acha que saiu de moda, que não pode usar e nada disso. Você pode sim usar ainda mais com um blazer como esse, que fica incrível. Olha só que lindo usar uma saia como essa. Claro que a minha tem listras, mas você pode usar uma saia lisa ou até mesmo estampada, porque o blazer de linho é neutro e pode valorizar bastante ainda assim as estampas. E coloquei uma regata básica na cor off-white, é claro, preto, branco, neutro. Vai muito bem a gente usar o ponto de cor, por isso eu coloquei a sandália vermelha. E olha como ele trouxe um visual muito mais feminino, delicado e com personalidade. Porque essa é uma saia que tem que ter personalidade para usar, ela é diferenciada. Raramente a gente vê as pessoas usando e ela traz esse visual mais feminino. Então, por que não aproveitar e usar uma saia como essa? Foi o que eu fiz e acrescentei uma bolsa de mão na cor off-white. Ficou super bonito, leve e delicado. E você pode aproveitar uma saia e fazer como essa. O próximo look eu trouxe todo ele em preto, mas também são os detalhes que vai fazer a diferença nesse visual. O que eu fiz? Eu coloquei uma calça nesse modelo clochar, cintura mais alta, dobrei um pouco da barra dela. Como eu coloquei uma t-shirt básica preta também, eu acrescentei um sapato que ele tem uma estampa de animal print. Se você não gosta do sapato, pode substituir por um tênis estampado ou de animal print, que também vai ficar incrível nesse look. E coloquei um colar, que ele tá mais estruturado, arredondado, tem um detalhe em verde também, é uma combinação que vai ficar incrível. Acrescentei o blazer e olha como ele fica lindo. Uma base totalmente preta, que você pode abusar de um mix de colar, pode ser vários colares ali, que vai ficar super bonito também. Abusar bastante da estampa no sapato, ou então colocar um sapato neutro e aproveitar uma bolsa bem colorida ou bem estampada, fazendo um ponto de cor diferenciado e ainda mais estiloso, já que a base do look todo ficou preta. Eu gosto muito dessa combinação de look básico, sabe? A base ser uma t-shirt, uma calça super leve, descontraída, como é a calça clochar. E aí acrescenta um blazer lindo como esse em linho. Isso valoriza, faz o chique despojado, um visual ainda mais estiloso e elegante. E já que estamos falando de blazer de linho nessa cor super neutra, por que não usar um look totalmente monocromático? Por isso eu trouxe uma bermuda de alfaiataria e uma regata na cor rosa. Os tons ficaram muito parecidos e olha como agregou valor nesse look quando eu acrescento esse blazer de linho. Por isso que eu coloquei também um mocassin, um sapato mais baixo para fazer um look leve, descontraído e ao mesmo tempo mantém ele bem vestido. E o mocassin tem essa proposta, né? Ele traz muita personalidade, autenticidade e leveza no visual. Mas você pode substituir por um tênis também, que vai fazer o mesmo efeito daquela mulher moderna e antenada na hora de se vestir. E coloquei uma bolsa de mão na cor off-white para combinar ali com o mocassin, que ficou super bonito também. Vocês viram que a barra ali da bermuda ficou à mostra quando a gente vira na parte de trás. Como eu comentei com relação ao vestido, é importante a gente sempre manter um blazer alongado com o que você vai usar na parte de baixo. Se for bermuda, saia ou vestido, aparecer um pouco mais da barra para ficar elegante quando você vira de costas e não aparecer que você está usando apenas o blazer. É um look leve e que fica super bonito você aproveitar o monocromático. E o próximo look é você montar uma base totalmente off-white. Foi o que eu fiz usando uma calça, que ela tem essa modelagem mais reta, mas pode ser mais justa, modelo skinny. Mas eu coloquei essa modelagem reta, que ela tem uma textura diferenciada. E coloquei um top mais curtinho, porque eu vou usar esse blazer fechado. Você pode usar uma regata ou até mesmo uma t-shirt, não tem problema. Mas eu coloquei um top para usar esse blazer fechado, aproveitar que ele é esse modelo transpassado, tem esses botões à mostra. E abusei aí de um colar um pouquinho maior para trazer mais feminilidade, valorizar ainda mais esse colo, que ficou um pouco mais à mostra, que ficou lindo. E aí traz um diferencial de toque mais feminino também. E coloquei uma sandália na cor terracota e uma bolsa, que ela também tem umas estampas e cores em marrom, que vai valorizar, fazer um combinado com a sandália, que deixa um visual ainda mais elegante, já que os tons são claros, valoriza, traz um visual chique, despojado ao mesmo tempo. Já que eu estou usando uma calça jeans, ela também tem um corte reto de tesoura na calça, então ficou um look leve, mas muito bem vestida e que agrega muito valor, principalmente se você usar ele fechado. Se o seu blazer não tiver esses botões para usar ele transpassado e fechado assim, você pode acrescentar um cinto como sobreposição nesse blazer, que vai fazer o mesmo efeito e agregar muito valor à sua imagem. Essas foram algumas combinações, usando o blazer de linho, essa peça que é incrível, valoriza e essa é a minha dica, depois que você tiver um blazer preto, um blazer branco ou off-white, tenha um blazer de linho, porque ele vai valorizar muito as combinações, agrega muito valor à sua imagem, traz um visual diferenciado e muito mais rico na sua produção, mesmo ela sendo básica. Vocês viram que eu montei looks ali com calça jeans e uma t-shirt com uma calça básica, como a clochar e uma regata, e ela vai fazer um efeito incrível quando você acrescenta esse blazer de linho. Ele valoriza mesmo, é uma peça muito diferenciada e que você pode ter aí no seu guarda-roupa para fazer looks ainda mais incríveis na sua produção. Então comenta aqui qual look você mais gostou e já quer incluir no seu dia a dia e o que você quer ver aqui no canal, quais são os looks que você quer que eu faça, sete looks, uma semana de looks aqui para você usando determinada peça que eu trago com muita alegria. Não esquece de curtir muito esse vídeo, se inscrever no canal, encaminhar para outras mulheres, que isso é muito importante para fortalecer ainda mais a nossa comunidade. Espero que vocês tenham gostado, um beijo grande e até o nosso próximo vídeo.